O Facebook, o Insta, vamos lá aí É hoje? Vamos nessa! Alô, Mônica! Merda! Qualidade aí, pai? Perfeito! Parece um iPhone, é tudo bem, mano! O Facebook! O que mais? O que mais? Ah, demais! O que mais? O terceiro aqui é a mesa! O que mais? Começa! Chupi! Devolver! Você já chocou! Tô bom, Nicky! Tô bom, Nicky! Agora eu só vou! Já canto pra cima da princesa! BlackBow! Caralho! Chega a turma! Tô bom, Nicky! 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 Tô ótimo Amém.